Na cidade de Periquito, um casal de namorados morreu depois que um carro capotou e caiu uma ribanceira de aproximadamente 15 metros ao Tomás. Mas que tristeza, hein, Tomás? Ei, Nico, mas que situação, né? O final de semana, quando começou, na sexta-feira, já com essa notícia trágica da morte desse casal de namorados, muito jovens, né? 18 e 22 anos. A senhora Elidia Aparecida Araújo, de 18 anos, e o senhor Riquelme Barbosa Gonçalves, de 22 anos. Mas que se envolveram nesse acidente no quilômetro 188 da 381, ali próximo a um posto de combustíveis, na altura da cidade de Periquito. Segundo informações, o veículo que eles estavam, o motorista, perdeu o controle de direção e caiu num abismo de 15 metros aproximadamente e teve que ser resgatado aí com bastante esforço feito pelo corpo de bombeiros. Por quê? Esse local, Nico, é um local... é difícil o acesso, é lá no fundo, uma área de pastagens. Então, a própria queda já é algo muito difícil de sobreviver. Mas a dinâmica foi a seguinte, depois de chegar no local, o corpo de bombeiros viu que a mulher estava pra fora do veículo. Então, segundo informações, ela foi ajetada pra fora do carro e apresentava um corte muito grande no rosto e também algumas fraturas. Dentro do carro estava o jovem de 22 anos que estava preso às Ferraz, mas também foi resgatado e encaminhado para o Hospital Municipal de Valadares. Mas ao chegar a dar entrada no hospital, já estava sem vida, né? Quando chegou ao bloco cirúrgico, já apresentou um quadro lá de óbito. Então, isso tudo aí foi um trabalho enorme das pessoas e também da Polícia Rodoviária Federal, que esteve no local, precisou de interditar a área para o resgate das pessoas envolvidas e também a retirada do veículo lá do barranco. Portanto, mais uma vez, o quilômetro 188 da 381, local ali, que é bastante conhecido, né? Pra quem trafega de Valadares e Patinga, e Patinga-Valadares, sabe que ali próximo, vira e mexe também, acontecem alguns acidentes inexplicáveis. E esse aí também, somente a perícia pode dizer, né, Nicolamete? Lamentável, né, Tomás? A perda de um casal de namorados jovens, né? Imagino que a família esteja bastante entristecida, desapontada, né? É um começo de ano amarguroso, né? Pra quem vai vivenciar esse tipo de luto. Que tristeza, viu?